Salve rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Seja bem vindo a um vídeo pra vocês aqui no canal Binho Top Garage Mais um vídeo gravado na garagem do Zé Rapaziada, vou estar mostrando pra vocês aí ó Um simples efeito que me deu uma dor de cabeça e deixou eu na rua com esse carro aqui ó Aí vou estar mostrando pra vocês pra servir de dica pra vocês, certo? Olha o longãozão aí rapaziada Rapaziada, tô meio sem tempo de estar gravando o vídeo aí com os probleminhas familiares aí rapaziada Aí eu vou estar dando a mexida no lugar aqui E vou mostrar pra vocês, ó Quem pergunta do Fusca tá ali ó Fusca tá lá rapaziada Tá aí o Fuscão ó Não mexi mais nada nele rapaziada Tá parado o projeto Tá aí ó O projeto tá parado Mas tô pensando rapaziada Vou acabar Vou dar mais uma mexidinha nele aqui rapaziada Vou tirar o motor dele fora Dele Vou tirar o motor dele fora Já vou colocar o nip no kart aqui ó Da turbina Certo? Já vou pôr a embreagem que falta colocar no lugar Já vou pôr a junta do cabeçote aqui Apertar o cabeçote Vou colocar o motor já no sincronismo Colocar a correia dentada Certo? Vou ver se eu arrumo pelo menos uma curva Pra mim poder pôr na turbina pra virar pra baixo E vou tentar funcionar esse motor rapaziada Aí vou mandar fazer o Aero Keep de óleo Que sai da turbina lá no filtro de óleo E Como vai funcionar ele pouco Não precisa pôr água por enquanto não Dá pra mim colocar pelo menos a mangueira de água Que foi jogando água dentro do motor Só pra dar uma funcionada nele Só pra escutar o ronco dele rapaziada Aí depois coloca o motor no lugar Certo? Sem condição tá mexendo nele rapaziada Por isso que tá parado aí ó Rapaziada vou mostrar pra vocês aqui ó O que aconteceu comigo Tava andando com o logo rapaziada De uns dias pra cá ele começou a dar umas falhadas E dar umas emboladas Dava dando como fosse cabo ou vela Falhando o cilindro Acendeu a luz da multifunção No painel Eu passei o aparelho Deu o som da lâmbida Só que o problema não é o som da lâmbida rapaziada Aí o que aconteceu? Aí eu andando com o carro Ó o barulho dos bichos Aí ó Não tem jeito não rapaziada Tem que ter barulho mesmo Aí eu tava dando som da lâmbida Eu passei o aparelho rapaziada Deu som da lâmbida Aí eu apaguei o código de erro Só que o carro continua embolando Aí o que aconteceu rapaziada? Aí eu andando com o carro O carro apagou Não pegou mais Começou a falhar Falhar e morreu Não pegou mais Aí depois ele pegou O que que aconteceu? Eu olhei O carro tinha faísca Os bicos tava pulsando Todos os testes que eu fiz na hora A bomba tava fazendo barulho Aí o que que eu fiz? Depois o carro não pega Eu vim aqui rapaziada Soltei essa mangueira aqui ó Da flauta de combustível Soltei essa mangueira da flauta O que que aconteceu? Soltei a mangueira da flauta Virei o contato Não saiu combustível na mangueira Nessa mangueira Você pode ver que ele lague até solto aqui ainda Nem prende direito Vou prender ele depois Não saiu combustível na flauta Eu falei opa Acho que entupiu o filtro combustível Você pode ver que o filtro tá solto aqui né rapaziada O filtro tá solto aqui ó Ó tá pendurado aqui embaixo ó lá O filtro tá solto ó Vim aqui no filtro combustível aqui rapaziada Soltei Soltei Deixa eu clarear pra vocês verem Deixa eu ver se consigo lá ó Pode ver que o filtro tá até pendurado aqui ó Soltei o filtro aqui ó A mangueira do filtro Virei o contato A bomba fez barulho Mas não saiu combustível no filtro rapaziada Não saiu combustível no filtro Certo? Aí Não saiu combustível no filtro Falei Tá com algum problema no tanque Por quê? Se a bomba tá funcionando Ela tá fazendo barulho O carro não pega Só que a minha boia tava marcando errado A minha boia do tanque tá marcando errado Só que eu falei Por mais que a boia tá marcando errado O carro não acabou o combustível Porque eu tinha abastecido o carro Tinha acabado de abastecer o carro Eu rodei pouco O carro apagou Então eu falei Não é Aí eu ia trocar a boia dele Aí eu fiz o que rapaziada? Abri o tanque ontem Ontem eram as 10 horas da noite Eu arranquei a boia A bomba fora Pra olhar No que eu puxei a bomba ali dentro do tanque O copo da bomba Ele tem que sempre ficar cheio O copo esvaziou Certo? O copo da bomba Na hora que eu levantei a bomba do tanque O copo esvaziou Falei Opa Tem coisa errada ali O copo esvaziou Ele não pode esvaziar Porque a bomba Ela tem o copo da bomba O pré-filtro que fica no copo E o outro copo por baixo O que que aconteceu nesse copo por baixo? Ele Tem um Um furinho nele rapaziada Onde ele puxa a gasolina Ali tem um tipo Um diafragma Que não deixa o copo esvaziar Ele sempre mantém o copo cheio Quando a mangueira do retorno devolve O que que aconteceu no copo? Ele esvaziou Tirei o copo fora rapaziada No que eu tirei o copo A bomba fora Eu virei ao contrário Aquele ressaltinho ali Ele entupiu A sujeira tá até aqui Do copo que eu joguei Ó Ó a sujeira aqui Tá vendo? Isso aqui tava no fundo do copo Ó Vou pegar aqui pra vocês verem Tá vendo? Ó Essa borra aqui ó Essa borra aqui ó Entupiu o copo Da bomba Pode ver Essa sujeira tá tudo dentro do copo Da bomba Os combustíveis que a gente abastece Certo? Aí eu vou tirar a bomba de novo Eu limpei ontem na correria Pra me ir embora com o carro Certo? Eu limpei E joguei a bomba de novo Só que aí hoje Eu vou trocar A boia Tá aqui a boia Certo? Vou trocar o filtro combustível Certo? Agradecer o colega aí Aí ó Almeida Olha E não vai focar não Rapaziada Aí Focou Agradeceu Almeida Olha aí Rapaziada Trouxe o filtro combustível Pra mim quase agora Aí ó Se precisar aí Foi de Itacoa Que se tuba aí Dá uma moral aí Eu vim trazer o filtro combustível Agora pra mim Que eu esqueci de comprar Certo? Aí eu vou tirar a bomba Do tanque ali Rapaziada E vou mostrar pra vocês Certo? Aí eu vou mostrar pra vocês O que aconteceu na bomba Eu solucionei o problema ontem Só como eu vou trocar a boia Do tanque agora Eu vou tirar a bomba de novo E vou limpar o tanque Certo? Vou mostrar pra vocês Ó Eu passei uma fita crepe aqui Pra não riscar Certo? Aqui ó Vou vir soltar o fio Apertar a travinha Soltar o Fio da bomba Soltei o fio da bomba A mangueira aqui ó É só apertar essas duas travinha Tem uma de um lado Do outro Apertar as duas travinha aqui ó Soltar ó Aqui a mesma coisa Deixa eu soltar com as duas mãos Pra não quebrar Que é sensível rapaziada Aqui ó Soltei Agora eu vou pegar um pano aqui Rapaziada Limpar essa gasolina de volta Aqui ó Certo? Pra mim tirar essa bomba Só que aqui O certo aqui rapaziada É vocês usarem uma chave Própria pra isso Mas como eu não tenho a chave Eu vou soltar com a chave de fenda Certo? Vou mostrar pra vocês Mas vou secar primeiro aqui antes Aqui ó Posicionei a câmera rapaziada Vamos ver se vai pegar pra vocês ó Vou pegar aqui ó Aproveitar o próprio encaixe da bomba aqui ó E aqui ó Vou fazer uma alavanca aqui ó Nos próprios flores Essa porta ela solta pra lá Certo? Vou fazer uma alavanca aqui ó É meio ruim de tirar mesmo rapaziada Soltou ó Soltou ó Usar a chave de fenda sem ponta rapaziada Pra não cortar a carcaça Certo? Rapaziada Vou falar uma dica pra vocês ó O carro tá na gasolina Certo? O carro tá na gasolina Momento que tirar a bomba Momento que tirar a bomba rapaziada Vem enrosqueir a porca de volta no lugar Vocês deixam essa porca muito tempo solta Vocês não conseguem colocar ela de volta Certo? Aí ó O copo tá cheio ó Derramei ele um pouco Ó Derramei o bagadinho do tanque O copo tá cheio Vai fazer uma alavanca aqui dentro do carro rapaziada Aqui ó Aí ó Certo? Deixa eu pôr a bomba no chão aqui Eu vou ver Que eu vou esvaziar o tanque rapaziada Pra limpar o tanque Tirar a borracha Certo? Vamos rosquear a porca de volta rapaziada Melhor mexer com essas bombas Do rosque ela quase toda Que o tanque é de plástico rapaziada Eu vou limpar em volta a gasolina ali ó Vou limpar em volta Vou esvaziar o tanque Pra poder limpar Por que tu rosquei a porca de volta Porque é plástico A gasolina faz ela delatar Certo? O correto aqui era Pra você trocar Mexer com bomba Se o carro estivesse no álcool Que o álcool faz o plástico contrair Certo? Agora como é gasolina Certo? A gasolina A gasolina já delata o plástico Rosquei a porca toda Tá vendo? Agora vamos lá na bomba Certo? Só depois isso aqui ó Olha rapaziada Eu vou mostrar pra vocês lá O fundo do tanque é cheio de sujeira Vou fechar aqui ó Bora lá Aqui a bomba ó Ela puxa Ó Embada a bomba de novo ó Ó Tem que eu falei pra vocês ó Aí ó Sujeira ó Eu vou limpar o tanque rapaziada Tem alguma sujeira Não tem descalado Algum posto que eu abasteci ó Tá vendo a sujeira lá dentro? Aqui rapaziada A bomba de combustível funciona o seguinte Tá aqui a bomba Certo? Tanto a entrada e saída Ela trabalha com o conjunto de retorno lá dentro ó Tá vendo? Ela trabalha uma peça lá que retorna pro tanque Tanto a entrada e saída e retorno Ela fica tudo no mesmo lugar Certo? A bomba pressuriza Joga nas três mangueiras junto aqui ó Certo? O único lugar que ele puxa combustível É por aqui Certo? O único lugar é por aqui Então se entope isso aqui O carro dá falta de combustível na linha O carro fica fraco Falha tudo Certo? Essa bomba aqui eu nunca mexi Só troquei uma boia dessa aqui Quando o carro tava com 20 mil quilômetros Foi trocada essa boia Só que um tempo pra cá Ela começou a apresentar problema No álcool Ela funciona normal Na gasolina ela não funciona Porque Isso aqui tá muito pesado Isso aqui ó Tá encharcado No álcool E o álcool não agride tanto É a boia A gasolina agride muito Certo? Aí aqui rapaziada Pra desmontar o copo É simples ó Tem uma travinha aqui ó Vai vir destravar Aperta o copo pra baixo Aqui Aperta o copo pra baixo Vira ao contrário Aperta o copo pra baixo Ó Ó Ó Agora só vem destravar Ele puxar o copo Ó Ó lá Ó a sujeira lá no fundo do copo Ó Tá vendo lá? Ó lá Isso que eu limpei esse copo ontem Rapaz Tá vendo lá no fundo do copo Sujeira ó Tá vendo ó Eu vou lavar esse copo de novo Rapaziada Ó Ó o pré-filtro Ó a sujeira Ó o pré-filtro Ó a sujeira Tá vendo rapaziada? Ó Falei pra vocês ó Isso que eu limpei ontem rapaziada Aí ó Que eu falei pra vocês Aqui tá o regulador de pressão da bomba Aqui tá o regulador de pressão da bomba Tá vendo? Olha aqui rapaziada Só Fazer mais uma limpeza Esse pré-filtro aqui rapaziada Eu comprei ele pela internet Não chegou ainda Esse já tá bem sujo Já tá na hora de trocar ele Só que eu vou dar uma lavada nele Pra tirar essa crosta aqui Que tá aqui nele ó Ontem eu fiz isso ó Ele soltou bastante sujeira ontem E o fio tá limpinho ó Só que eu vou dar mais uma lavada nele Soprar ele pra tirar Essa sujeira Certo? A boia aqui rapaziada Só vem apertar as duas travinhas aqui ó E puxar ela pra cima aqui ó Tá aqui a boia ó Essa é a boia Certo? Vem aqui e destrava ela aqui ó Destrava ela aqui ó E puxa o fiozinho aqui ó Deixa eu destravar ela ali rapaziada Pra vocês verem ó Aqui ó Certo? Ó Puxa a travinha ali ó Meio ruim de tirar mesmo rapaziada Aqui ó Saiu a boia fora Tá vendo? Tá vendo? A boia eu tirei fora Agora rapaziada Eu vou dar mais uma limpada Nesse copo aqui ó Dar mais uma lavada aqui E vou esgotar o tanque Certo? Vou esgotar o tanque Pra mim poder limpar o tanque Porque eu tenho que tá com muita sujeira rapaziada Igual eu expliquei pra vocês Muita gente rapaziada Eu já vi pessoa Desativar Arrancar essa válvula Fora daqui do copo Rapaziada Essa válvula não pode arrancar Por que? Não pode arrancar Essa válvula faz a função De sempre manter Esse copo cheio Por que? Copo cheio A bomba Por mais que o carro tiver na reserva A bomba sempre fica mergulhada Nesse copo aqui A bomba sempre trabalha mergulhada Por que? A bomba que refrigera O combustível que refrigera a bomba Certo? Aí ó Bombinha Agora vou só fazer a limpeza de novo Fazer a limpeza de novo E colocar a boia nova Certo? A boia nova é o mesmo esquema Pra colocar Fazer a limpeza aqui E vou esgotar o combustível do tanque Vou mostrar que proceda Olha lá Você pega lá no fundo do tanque Sujeira lá Rapaziada Olha lá Boiando lá Olha lá no fundo do tanque Sujeira rapaziada Eu vou levantar o carro no macaco Pra mangueira E vou secar esse tanque do carro Certo? Tirando a gasolina Levantei o carro no macaco Tirando a gasolina Olha lá Joguei a mangueira no fundo do tanque Pra puxar tudo Aí depois eu venho ali E passo um pano Limpo tudo no fundo do tanque A sujeira Veio tudo pra frente aqui Então vai cair a prática Vai tudo pro galão Certo? Aqui a boia velha Vou mostrar aqui pra vocês Rapaziada O copo Eu já fiz o que? Já coloquei a boia nova Já pluguei a boia aqui E já coloquei os dois fios dela ali Tá vendo? Os dois fios plugados ali Certo? Já coloquei a boia Certo? Rapaziada Esse pré-filtro aqui Tá muito obstruído Olha lá Mostra lá dentro Pra você ver Olha lá A crossa aqui Tá lá dentro Tá vendo? E já tá empatando A bomba puxar Certo? Aí eu fuçando aqui Eu achei um pré-filtro Do Ford Fox Coloquei aqui Ele é pouquinha coisa menor Só rapaziada Ele só muda o desenho Só Esse aqui é mais curvadinho Tá vendo? Ele só muda o desenho Mas é a mesma coisa Tá vendo? O encaixe da bomba é a mesma Tá vendo? Onde que ele veio aqui? Ele só muda o desenho Que ele ficava mais aqui Nessa lateral Mas nessa lateral Mas não quer dizer nada não Rapaziada Porque Essa lateral aqui Quando encaixa no copo Ela fica colada aqui Ela fica colada aqui Então não quer dizer nada Esse aqui Tá mil vezes melhor que esse Certo? Porque esse aqui Não tá filtrando mais nada Eu joguei água nele aqui Vou abrir água aqui Pra vocês verem Ó Ó Ó Ó Ó a dificuldade De sair a água Rapaziada Tá vendo? Vai ver Ó Certo? A pressão da água Ele então Ele tá obstruidão Rapaziada Aí eu peguei esse aqui Eu achei de um kit De reparo De bomba Que tinha aí Ó Eu coloquei ele Eu comprei o daqui Pela internet Mas não chegou Mas vou montar com esse Depois eu troco Certo? Mas não tem necessidade De trocar Porque ele vai ficar Mergulhado aqui no copo Ele tá encaixado Embaixo da bomba Certinho Tá plugado Tá plugado na bomba Lá Encaixadinho na bomba Ó lá Encaixadinho Certo? A única diferença dele Que aquele ali O desenho dele Ele ficava um pouquinho Mais pra cá Esse aqui ficou um pouquinho Mais pra lá Mas não quer dizer nada Quando eu pôr no copo Ele vai ficar aqui ó Vai ficar aqui Quando encaixar no copo Certo? Já coloquei a boia Fiz o que na boia Rapaziada? Dei mais uma levantadinha Na boia aqui ó A boia Ela fica quase colada Aqui ó Quase colada Eu dei mais uma levantadinha Pouquinha coisa Aqui rapaziada Pouquinha coisa Pra quê? Pra aumentar mais A reserva desse carro Pra mim ainda mais Vai aumentar na reserva Aumentar mais uns 2 litros Na reserva Certo? Porque a reserva dele é 5 Aumentei pra 7 litros A reserva dele Primeiro você roda Com segurança A bomba sempre trabalha Mais mergulhada Esse problema rapaziada Eu sempre ando Com o tanque do carro cheio Certo? Então quando ele tava Acima do tanque cheio O que que acontecia? O carro não falhava Por quê? A gasolina tá entrando Por cima do copo E a bomba puxa Tanto por cima Tá vendo lá dentro Olha o copo cheio Tá vendo? Aí o copo não pode derramar Por ali Já limpei o filtro ali Vou dar mais uma limpada de novo A bomba tanto puxa por cima Quanto por baixo Então quando a gasolina Tava vindo por aqui O que que acontecia? O carro não falhava Porque ele puxava a combustível Quando o carro baixava No meio do tanque Ele começava a falhar Certo? Agora vamos solucionar Esse problema Agora aqui rapaziada Só vim encaixar aqui Só vim descer o copo aqui E travar Encaixa na posição Só aqui Certo? Só vim travar E jogar a bomba no tanque Vou acabar Tirar o resto De combustível A bombinha montadinha Prefiltro no lugar Já limpei o tanque Olha lá Olha lá No tanque tem mais sujeira Nenhuma Olha lá Isso aqui é só o desenho Do plástico Tem mais nada no fundo do tanque Rapaziada Peguei um pano Que não solta pelo Rapaziada Peguei um pano de camiseta Que não solta pelo Se vocês pegarem Que solta muito pelo Peguei um pano de camiseta Limpei o tanque Tudo enfia a mão aqui Por aqui Coloquei o braço aqui Fui lá no fundo do tanque Fui lá do outro lado Limpei tudo o tanque Aí peguei Lavei o pano Limpei tudo de novo O tanque tá limpinho Rapaziada Saiu bastante sujeira Rapaziada E aqui no pano Chacoalhando Sai bastante sujeira Que saiu dele Certo? Você vê a marca No pano de sujeira Tava sujo o tanque Rapaziada Tirei a gasolina Tem 20 litros Agora aqui rapaziada Só botar a bomba no lugar Certo? Só botar a bomba no lugar E aqui rapaziada Essa borrachinha aqui Na hora de colocar a bomba Ela tem um esquema certinho Encaixa a bomba primeiro No lugar Aponta a bomba Deixa ela encostada O copo E vem e coloca a borracha Porque aqui tem um ressalto Aqui ó Aqui tem um ressaltozinho Eu vou mostrar pra vocês Por que o ressalto? Se você tentar pôr a borracha A borracha no ressalto Ela não se empurrar a bomba Ela cai fora Certo? Aí vocês pegam e põem a borracha no ressalto Ou encaixam a borracha na própria bomba aqui Encaixa a borracha aqui Ela cai O correto mesmo é colocar a bomba Depois colocar a borracha Eu vou colocar pra vocês verem Boia certinho Tá? Certinho a boia Vou pegar pra vocês Ó Soltar aqui Soltei Aqui tem a rebarba Que eu te falei Da borracha Que a borracha fica aqui Você tenta encaixar ela aqui Assim rapaziada Ela não fica Ela não fica Ela cai Aí o pessoal encaixa Joga Vai pôr a bomba Ela joga pra dentro do tanque Correto mesmo É pôr a bomba Primeiro Certo? Vamos lá Que dá pra não bater agora Jogar a bomba no tanque Ó A bomba sempre fica alinhada E aí Zé Você tá bem? Quer vir montar a bomba aqui pra mim, véi? Aqui é a parte chata, Zé Que eu não consigo encaixar essa borracha embaixo Aqui, ó Você tá bem, véi? Eu tô A do Golf é pior do que isso aí ainda, mano Pra montar É Tá cheio de gasolina, véi Aqui Tá Ainda bem que você não fuma, viu? Olha a gasolina ali Quer pôr no Golf? Dá, cadê? Olha o galão aí atrás de você, ó Puta, tá cheio 20 litros, véi Vou jogar lá dentro já, hein? Delicórdia Rouba a minha gasolina Ô, dá minha gasolina aqui, animal Você rodou pra rolar com o povo? E eu vou embora do quê? De a pé? Vou jogar essa flor ali dentro Ela roubou minha gasolina, véi Delicórdia Ó, rapaz Roubaram minha gasolina, véi Eu vou embora de a pé Tá aqui no chão, ó Aí, rapaz Eu coloquei a borracha Agora só vem colocar a porquinha Aí, ó Só vem apertando agora Agora deixa a bomba na posição E vai vir apertando, rapaz É, rapaz Acho que eu vou ter que ir Vou ter que ir embora de a pé, hein? Aí, ó Vão apertando, rapaz Até a bomba travar Ó Ó A bomba já não vira Tá vendo, ó Fogar um pouquinho Fogar um pouquinho Vai dar mais uma viradinha nela aqui, ó É, pô É, pô, não vai mais não Não vai mais não Pode ver, ó A bomba não roda mais pra lugar nenhum, rapaz Tá vendo, ó Se a bomba não roda Já era Já era Já era, apertou Agora só vem colocar as mangueiras Joguei a mangueira lá embaixo, hein Deixa eu te cumprir a mangueira Deixa eu te cumprir a mangueira Ah, tá aqui Corre, rapaz Deixa eu te cumprir a mangueira Do tanque Deixa eu jogar lá embaixo, aí, ó Tá vendo? Pra não atrapalhar Cheio aqui, ó Aí, ó Bora só plugar o fio aqui, rapazela Vai plugar o fio Pronto, a bomba até instalar, rapaz Depois só vim por a tampa aqui, ó Ô, Zé Oi Tá roubando a minha gasolina mesmo, Zé? Ah, é, rapaz Segura aí, rapaz Pra vocês não caírem, ó Ó Aqui, ó Bombinha no lugar Ó lá Dá unhada Dá unhada, rapaziada Você não mandou jogar o bagulho aqui Se tu pressa a gasolina? Pô, velho E eu vou embora do quê? Aqui é só gasolina, Fih Isso é álcool Sericórdia, velho Cadê? Já era, Fih Ó, 20 litros Esse aqui é 100 conto, velho Esse 20 litros aqui, viu? Sem conta onde, 20 litros? Não, cara É 7 litros É 50 conto, velho 15 litros aqui, ó 100 conto Sericórdia, velho Já era É, rapaziada Acho que eu vou embora de a pé Hoje, hein Misericórdia É, rapaziada Ô, Zé Deixa uns 5 litros Pra mim colocar aqui, ó É, rapaziada Agora eu vou trocar o filtro de combustível Agora Vou encaixar aqui E pôr o banco no lugar Certo? Vocês verem aqui, ó Vamos ver o que tá marcando o painel aqui, ó Vamos ver Ó, piscando, ó Será que pega sem gasolina? Pega não, ó Pega não Não tem gasolina, não Não tem gasolina, não Certo? Vamos ver agora Vamos trocar o filtro de combustível Pra ver Vou mostrar pra vocês Já troquei o filtro de combustível, ó Pra trocar o filtro A mesma coisa Aperta essas duas travinhas Tira Aperta essas duas aqui Tira, certo? Já troquei o filtro de combustível Já, já sujou Só de eu pegar com a mão de terra Já prendi o filtro Pus uma foca gato aqui, ó E pus outra foca gato aqui Lá no caninho de freio Lá em cima, tá vendo? Puxando o filtro pra cima Essas presilhas aqui, rapaziada Eu coloquei umas três presilhas E ela arrebenta Ela não aguenta Essas presilhas quebra direto Que segura o filtro de aqui Eu canso de ver na rua Logan e Sandero Passando com esses filtros de combustível Pendurado, arrastando quase no chão Porque essa presilha arrebenta Eu sempre prendo com dois enforca gato Um aqui e outro aqui, ó E o filtro fica até mais alto, ó Fica bem mais alto Que a presilha original Certo? Não tem perigo nenhum Certo? Eu tenho até a presilha nova daqui Eu não coloco Porque ela quebra direto Deixa assim que enforca gato ali, ó Preso lá no caninho de freio Já era Certo? Agora, rapaziada Só baixar o carro Só baixar Só baixar agora Vou fechar ali tudo Já vou fechar ali, rapaziada Pisei no vidro, velho Pisei no vidro Olha o vidro encravado no pé aqui, ó Deixa eu tirar esse vidro aqui Ô, velho Fiquei com dó de você Deixei cinco vidros ali Pra você ir embora, tá? Chegar até o posto Não acredito que você... Só um vidro, só dá pra chegar até o posto, né? Será que não vai pegar no fundo da boia, né? Olha a minha cara, ó Olha a minha cara, ó Olha a minha cara, ó Meu tempo tá seco Liga aí pra você ver, ó Seca, seca, seca Olha lá que mostra Seca onde, velho? 20 litros, velho Saiu da reserva Ó Só pra poder conseguir Faz assim, ó Quase que você não conseguiu subir o morro hoje, hein? Vai passar, velho Vamo pôr aqui a gasosa no tanque ali Vamo tomar o café Vamo colocar a gasolina Não Não, não é? Não, não é? Não é? Não é? Não é? Ele corta Ele limpou minha gasolina, velho Ele limpou minha gasolina Vamo ver Vamo ver Aí Ficou 5 litros Vamo ver o que vai marcar lá no marcador de combustível lá O que vai sair no piscante A reserva desse carro Acho que é 3,64 litros que a reserva dele Rapaziada Eu já esbutei o tanque desse carro de todo Sequei o tanque dele Igual eu fiz aqui, ó Sequei o tanque dele completo Fui encher o tanque Esse carro aqui, ó Ele encheu o tanque, rapaziada Encheu o tanque Encheu o tanque Até dar um gatilho Ele destravou o gatilho a primeira vez A 50 litros Coloquei mais Tentei colocar Cobi mais um litro Como 51 litros Nesse carro Até ele derramar aqui no gargalo Aqui, ó 51 litros Até ele derramar no gargalo Com a linha de combustível Mais um litro na linha de combustível inteira Esse carro cabe 52 litros no tanque Certo? Tô gravando, Zé 52 litros, rapaziada Vou conseguir pôr nesse tanque Mas que isso não cabe Certo? Ó Secou Secou, rapaziada Galera Bora Bora, vamos ver se pega, rapaziada Aqui Vamos ver se pega Vem a chacoalhada Vem a chacoalhada Vamos ver se pega Vem, rapaziada Você vai sair do piscante Bora lá Bora lá Vem o volante aqui Deixa eu ligar Repito a luz da reserva Vamos encher de novo Encheu a linha Pegou, ó Olha lá, rapaziada Parou de piscar, ó Total ali tem 5 litros, rapaziada Tem 5 litros aqui, ó Tá vendo esse quadradinho aqui, ó Ele tava piscando Não sei se você lembra Tá vendo, ó Coloquei 5 litros de gasolina Ele ficou esquadradinho aqui, ó Certo? Agora eu sei que Que ali ele tem 5 litros Certinho Certo? Não tem vazamento, ó lá Não tem vazamento de combustível Sequinho No filtro não tem vazamento Tá tudo ok Bora, rapaziada Colocar o banco aqui, ó Olha, rapaziada Parou a falha do carro Motorzinho paradinho, ó Olha, ó Motorzinho paradinho Não tem mais falha nenhuma, ó Certo? Coloquei a tampa no escapamento aqui, ó Coloquei a tampa no escapamento esportivo aqui, ó Deixa eu clarear pra vocês verem Coloquei a tampinha aqui, ó Pra deixar ele com barulho originalzinho Com o escapamento, né, rapaziada Tô pensando em tirar isso aqui, rapaziada Colocar lá no fusca Colocar lá no fusca esse escapamento aqui, ó Na saída da turbina Com a curva e já entrar Esse escapamento é 2 polegadas e meia aqui, ó É 2 e meia Aí tô pensando em colocar isso aqui lá no fusca, rapaziada E colocar o original aí Colocar o original com uma ponteira Fechou, rapaziada? Bora lá Daqui a pouco eu vou passar no posto Colocar um pouquinho de gasolina Pra ver se a boia tá marcando certinho Rapaziada, finalizar esse vídeo pra vocês Passei no posto aqui, rapaziada Agora eu coloquei mais 20 litros de combustível Olha lá E deu meio tanque, tá vendo? Como eu coloquei 20 litros de combustível Com mais 5 que tinha Deu 25 litros Ele deu meio tanque 25 litros deu meio tanque Só que lá no posto eu fiz o teste Eu pedi pro rapaz colocar 5 em 5 pra mim ver Tá marcando certinho, rapaziada 5 em 5 Eu coloquei 20 litros agora Com mais 5 deu 25 litros Deu meio tanque Se o tanque desse carro é 50 litros 50 litros derramando o gargalo dá 51, certo? Deixa eu baixar o som aqui, dá 51 Então se ele tem 25 litros daqui pra baixo Daqui pra cima ele tem mais 25 25 não, mais 26 litros daqui pra cima Que o total vai dar 26, 25 mais 26, 51 litros É isso né rapaziada Acho que é isso mesmo Então daqui pra cá Então do meio tanque Pra lá ele cabe mais 25 litros 25 pra cima e 25 pra baixo Certo? Dá 50 litros Só que esse tanque eu falei Quando ele derrama no gargalo Ele dá 51 litros Certo rapaziada? Finalizar esse vídeo pra vocês aí A troca da boia Aí eu fiz aquele esquema que eu falei Rapaziada Eu levantei a boia Um pouquinho a coisa que eu levantei Pra ela aumentar mais ou menos um litro Um litro e pouquinho a reserva Eu não aumentei muita coisa Eu levantei bem pouquinho a coisa Só pra subir a reserva dele mais um pouquinho Pra bomba ficar mais trabalhando Um pouco mais mergulhada Se vocês percebem Rapaziada O barulho da bomba mudou Vamos ver se vocês escutam A bomba rapaziada Tá trabalhando mais Mais folgada Antigamente eu tava escutando O barulho da bomba Bem abafado Agora o barulho dela Tá bem suave Antes de escutar O barulho dela sufocado Agora mudou até o barulho da bomba E o desempenho do carro Vai melhorar rapaziada O carro vai ficar até mais econômico Fechou rapaziada? Trazendo esse vídeozinho rápido Pra vocês É nóis Tamo junto Tchau